Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Esse é um trechinho da música de Caetano Veloso, que nós aqui nessas semanas estamos encerrando a nossa jornada do perdão, que a gente vem aprendendo que a gente precisa se conhecer, ter noção da nossa vida para que a gente possa lidar com as situações da nossa vida. Mas aí o perdão, o perdoar e ser perdoado. Bom, nós trazemos, gente, uma bagagem muito grande dentro de nós. Muitas pessoas não se sentem na vida, não têm sentido na vida, não sentem a plenitude do dia, devido a tantas situações que vêm carregando do passado e que não se perdoam. O convite de hoje é para que você possa se olhar como uma criança dentro de você e dizer, eu acolho essa criança, acolher essa dor que está aí dentro de você. Você parar esse momento para que você possa entender as suas angústias e dizer, eu entendo as minhas frustrações, eu acolho e agradeço. Passou. Sabe por quê, gente? Porque você, com todas as suas dores, com todas as suas angústias, suas dificuldades, ainda assim você se trouxe até aqui. Então, olha para você e fala, poxa vida, de todas as minhas dores, dificuldades, frustrações, eu me trouxe até aqui. Reconheça que é você que se trouxe. Pode ser que esse lugar que você esteja hoje não seja aquele lugar que você queria. Talvez você quisesse estar em outro lugar, em outra profissão, em uma outra relação, mas você sabe o quanto foi difícil chegar até aí. Então, olha para você, pode até dizer o seu nome, né? Fala, olha, eu sei o quanto foi difícil eu chegar até aqui. Então, diga para você, eu te agradeço, obrigado, que apesar das dificuldades, você me trouxe até aqui. Mas, olha para você poder continuar além daqui, porque agora é um adulto que continua essa caminhada. Então, você pode dizer, olha, a Maria, adulto, o Sandro, adulto, o Gustavo, a Daniela, o Alain, o Lucas, assim, cada um olhar como um adulto, não mais como uma criança. É esse ser humano aqui de hoje, esse ser humano que você é hoje, que você tem que olhar para a sua história, saber tudo que foi feito foi possível, e se agradecer, olhar para esse passado e dizer, olha, aconteceram tantas coisas, né? Até aqui, eu entendo você, né? Que você pode até dizer para você, eu entendo que naquela época eu só podia dar aquela resposta, eu só podia fazer aquela escolha, eu só podia agir daquele jeito. É claro, gente, você era uma criança, um adolescente. Até o de ontem mesmo, talvez você tenha se magoado com algo que você fez ontem, se perdoa, porque foi daquele jeito que você fez, porque é daquele jeito que você pensava, hoje vai ser diferente. Então, acordar hoje, estar aqui, vai ser diferente. Eu sei que ainda você pode dizer, nossa, eu estou tentando, eu erro desde adolescente, eu venho errando com isso, mas você está tentando, você está insistindo. Só nós sabemos as dores silenciosas que nós temos. Cada um sabe a dor silenciosa que se vive, e assim você está tentando. Você tem, então, que olhar para a sua vida e agradecer, porque a vida, sim, é possível, é possível a vida acordar, estar junto. Gente, é um milagre estar vivo. Eu aprendo isso com os missionários redentores, que é um milagre a vida, né? Então, se é, gratidão. Concentre-se na gratidão, porque não foi fácil chegar até aqui, então vamos seguindo em frente, né? Tem sido. E deixa de gastar energia com o passado, é o que nós aprendemos essa semana. Deixa de gastar energia com o futuro. Deixa, sobretudo, de gastar energia com essa sensação de que você é incapaz. Então, olha para você com perdão, olha para você com compaixão, sem ficar se acusando das coisas. A gente sabe que a gente tem as nossas limitações. Olha, um convite muito especial para você hoje. Lança um olhar sobre você hoje, agora, de lucidez. Se apazigua com você, estenda a sua mão para essa criança interior que está chorando, que está mal e que precisa do seu olhar. Quando a gente vê a carta de São Paulo aos Coríntios, diz assim, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos e não tivesse amor, então, esse amor começa com você. Então, se ame, né? Como essa criança que agia como criança, agora, aja como um adulto, que vai lhe convê muito mais. Lhe convém muito mais. Não convém mais a mágoa da criança, agora convém o amor do adulto. Convém o seu amor que você vive hoje, né? Não convém mais essas lembranças ruins, tá bom? Vamos, então, hoje, que você pode te dar o amor, se dê amor. Conte com você, tá? Nesse processo. Conte com você nesse processo. Deus sempre vai estar à sua disposição. Ele só não age mais nas nossas vidas, gente, porque a gente acha que não merece. O milagre, que talvez não tenha acontecido na sua vida, não é porque Deus não está querendo te provocar, não. Ele não gosta de você. Mas é porque você acha que você não merece. Porque você não se perdoa. No salmo de número 32, nós vamos refletir a palavra de Deus. O irmão Allan vai nos ajudar nessa meditação. Nos aprofundar na palavra, alimentar a nossa alma e dar esse primeiro passo. Amar. Porque o amor cura. Feliz aquele a quem foi cancelada a culpa e foi perdoado o pecado. Feliz o homem ao qual o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Vamos percebendo como é que a palavra de Deus ilumina a nossa vida. As palavras da Dani, tão iluminadas, tão inspiradoras, nos ajudam a rever aspectos muito pontuais, muito práticos da nossa vida. Talvez o grande problema é aquilo que a Dani dizia. Deus está sempre perdoando. O salmista rezou isso agora. Feliz aquele que é perdoado, que sente esse perdão, porque se sente amado por Deus. O problema é que às vezes nós não consideramos esse perdão de Deus. O pecado é aquela sujeira, é o lixo, é o que afasta, é o mal, é o erro. E a gente precisa esvaziar a lixeira e eu vou lá e esvazio essa lixeira, mas sempre volta com um pouquinho, porque você não fez o esvaziamento todo. Deus está perdoando o tempo todo. E quando a gente se sente perdoado, nós vamos conseguir também perdoar. Aí vem o aspecto da integração entre os bons pensamentos. Bons pensamentos é o querer. Você quer o quê? O sentimento. Amar mais, perdoar. Eu quero me alegrar, eu quero ser feliz. Querer ser. Quando eu faço essa integração com esses bons pensamentos, bons sentimentos, a ação acontece. Por isso que nós precisamos de luzes na caminhada. A palavra de Deus é esse bálsamo que vem curar também as nossas eventuais feridas. A mágoa e o rancor que nós gostamos de cultivar vão nos destruindo. Vão minando toda a possibilidade de amor e vão tornando a pessoa amarga, difícil de conviver. E somos nós que alimentamos isso. Não quer dizer que você vai esquecer aquilo que aconteceu, apagar. Não vai. Aconteceu. É um machucado, é uma cicatriz. Mas dá para fazer diferente. Dá para eu potencializar as forças no curativo, na recuperação, no olhar além, no futuro que está para vir. Essa dor na alma, ela vai ser curada com o desejo e a vontade de perdoar. Mas isso é alguma coisa que está acima da razão nossa. E aí a gente precisa de luzes. E é Deus quem vai iluminar essa vontade. Porque Ele nos quer felizes. Porque Ele nos quer no mundo de irmãos. Porque Ele nos quer vivendo a fraternidade. Ou nós não estamos cumprindo o plano de Deus na nossa vida. E aí vem o dom do perdão divino que nós estamos falando ao longo dessa semana. Está vendo como primeiro é um cuidado consigo mesmo? Para que a gente possa cuidar da vida. Para que a gente possa dar o primeiro passo. Nós somos cristãos. É o que nós rezamos todo dia no Pai Nosso. E Deus sempre nos mostra o quanto nos ama por sua misericórdia. Por isso ao final de todo dia nós deveríamos fazer um pequeno exame de consciência. Com um desejo profundo de mudar. De perceber, ó, isso de hoje não foi legal. Amanhã eu quero ser melhor. São os bons pensamentos, os bons sentimentos e a ação que vai acontecer. Crescer nesse projeto do amor de Deus. E aí o perdão e a cura, eles vão provocar em nós um desejo de seguir os passos do Senhor. E aí a gente quer rezar como toda igreja. Como a gente reza, acabamos de rezar agora um pouquinho na missa. Senhor, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. É nessa fé que nós queremos caminhar. E hoje, convidados por essa meditação, nós queremos louvar o Senhor por sua misericórdia que nos perdoa sempre. Basta coração arrependido, basta um coração aberto. Vamos nos sentir livres de todos os erros. E sexta-feira é um dia sempre penitencial. E gente, graças a essas nossas feridas, graças a essas nossas misérias, Graças a essas nossas fragilidades, não tenha medo disso. Hoje em dia tem muita gente falando que para todo lado tem o diabo, tem o demônio. Vamos parar com essa conversa. Não tenha medo de feridas, de misérias, de fragilidades. Porque é nelas que Deus vai nos curando. Deus vai nos livrando dos males que nos afligem, que a gente vai criando um espírito diferente nesse mal. Vamos vencer esses males. Pela infinita bondade de Deus. Vamos nos culpar menos. Vamos acreditar mais na misericórdia. Essa graça divina nos renova, age em nós, santifica a nossa vida. Por isso, reconciliêmonos com o Senhor e com o irmão. Isto vai gerar paz, vai gerar unidade. Rezemos. Com a força da oração nós vamos amar e vamos perdoar. É o que a gente reza agora ao Pai Eterno. Cheios de amor e que um dia esse Pai que cuida de nós com tanto carinho, com tanto amor, ele também quer nos ver participantes do seu reino. Mas ele quer ver já, aqui e agora, o reino da paz, o reino da justiça, o reino do amor acontecendo. Rezemos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Olha bem isso. Assim como nós perdoamos. Vamos de novo. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aqui está uma oração de um pequeno exorcismo. Livrai-nos do mal. E Deus é bom o tempo todo. Cuida de nós. É o Pai que muito nos ama. Não rejeitemos essa salvação. Vamos pedir a Nossa Senhora Aparecida, a Mãe da Misericórdia. A gente reza. Ela roga por nós, pecadores. Ela é a Mãe da Misericórdia. É para dizer que vai dar certo. O que a gente precisa é se libertar desses pesos, dessas dificuldades, dessas circunstâncias que vão colocando na vida da gente. E se a gente fizer a experiência com Deus que é misericordioso, com a Mãe da Misericórdia, nós vamos nos sentir bem felizes, bem livres, bem amados. Seremos melhores e o mundo vai ser diferente. Vai ser mais irmão. A fraternidade acontecerá. Rezemos a Mãe querida, a Senhora de Aparecida, sempre o nosso perpétuo socorro de amor, a saúde dos enfermos, a Mãe da Misericórdia, a esperança que foi encontrada nas águas do Rio Paraíba e por nós vem rezar. Mãe Aparecida, por todos que estão agora nos acompanhando. Mãe Aparecida pelos seus Romeiros, aqui em Aparecida. Eles vieram com tanta fé também, Mãe querida, de tantas partes do Brasil. Por aqueles que estão vindo te visitar, Mãe querida, e o seu santuário nesse final de semana. Cubra todos nós com o seu manto protetor. Consagramos o Brasil que é vosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém. 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 Obrigado.